Olá! Bom dia, Jurema com Axé! Maravilha, Adeluca Natal falando de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Se você precisa de um emprego, peça com fé, cante com fé, de pedir ajuda, a sua espiritualidade. A gente cantando, a gente coloca todo o nosso Axé, toda a nossa energia de clamor, de fé, pedindo a eles que nos ajude, que nos dê uma palavra, que nos dê uma orientação, que nos dê um caminho. Se o nosso caminho está escuro, a espiritualidade é o nosso farol. São eles é que irão iluminar o nosso caminho. A gente tem que ir até a nossa espiritualidade. A gente tem que chegar até eles. Está entendendo? Todas as espiritualidades que você tem a sua devoção, a sua fé. Mas você vai pedir para aquela espiritualidade na qual você tem aquela aproximação. Porque, gente, espiritualidade é contato. Espiritualidade é fé. Se você está precisando de uma bênção, está precisando de uma vitória, chegou a hora. Porque aí você vai ali botar toda a sua fé naquela espiritualidade na qual você está pedindo para que eles possam lhe ajudar. Para que eles possam resolver sua causa. Dificuldades todo mundo tem. A grande diferença é que eles estão aqui para nos ajudar, para nos orientar, para nos proteger. Hoje é o dia de guerra, é o dia da vitória para você segurar e firme e forte sua bênção. A espiritualidade para vir lhe ajudar, para vir resolver sua causa. E hoje você vai receber a sua bênção. Hoje você vai receber a sua vitória. Gente, olha, nós estamos com um grupo de WhatsApp, Jurema com Axé, se quiser fazer parte. Me mande um direct, eu quero, que eu mando o link do grupo. Nós estamos também com o Facebook, que lá eu estou colocando conteúdos. Nos siga lá no Facebook, Jurema com Axé. E eu estou colocando essas cantigas agora no YouTube, tá? Também Jurema com Axé no YouTube. Vocês entram lá, se cadastram, toquem o sininho lá para vocês receberem, olha, esses pontos que eu estou colocando lá, que com certeza vai ser de muito Axé na vida de vocês. Porque na minha tem sido uma bênção, tem sido, olha, de vitória, de Axé. E é por isso que o nome desse canal é Jurema com Axé, né? Porque a gente está ali, firme e forte. É hoje o dia da vitória, hoje é o dia que a gente está aqui guerreando. A gente está aqui, ó, na luta, na batalha, para você receber a sua bênção. E a gente vai chamando os mestres ao Axé. É por isso que é Jurema com Axé. E a espiritualidade vem. Quando a gente chama, começa a cantar, a coisa começa a acontecer. E é por isso que eu falo para vocês, gente, vamos buscar a espiritualidade. Firma a sua mente, cante, veja várias vezes esses pontos, que são pontos de chamada, são pontos de clamor. Não é que hoje a gente está fazendo a cantiga de vitória. É, xé, gente. Olha os pontos hoje. Nós estamos indo de A a Z para você receber. Olha, hoje é o dia da vitória, gente. A espiritualidade venha até você e entregue a sua vitória em suas mãos. Gente, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco, né, neste dia. Compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, a satisfação imensa de estar esses momentos maravilhosos com vocês e com os nossos mentores. Nos acompanhe, se quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, mande lá um direct com o Eu Quero. Nos acompanhe também no Facebook, Jurema com Axé. Participe, compartilhe e dê lá o seu sininho, o seu comentário, tá bom? Deluca Natal de Parnamirim, Rio Grande do Norte, muito obrigado. Que você, olha, gente, a vitória é de vocês. Porque hoje foi ponto, olha, de guerra. Foi ponto de clamor. E o Axé que estava aqui, com certeza, chegou até o Axé que está em vocês.